Olá, querido amigo, olá, querida amiga, com certeza estou aqui mais uma vez com a palavra de esperança na última semana da nossa série, Os Milagres. O Deus criador da Terra é o Senhor dos Milagres. Com certeza a nossa mensagem de hoje está no livro de São Lucas, o Evangelho, capítulo 14, versos 1 até versos 6. Eu vou os primeiros dois versos para você. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais faleceu, para comer pão, eis que o estavam observando. O verso 2, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Percebeu? A cura de um hidrópico. Agora o verso 3, então, Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos faleceu os perguntores, é ou não lícito curar no sábado? E o verso 4, eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. Ah, querido, você percebe que Jesus, ele curava especialmente no sábado. Sabe por quê? Porque o sábado é dia de cura, é dia de restauração. A má interpretação dos homens, vedava esse privilégio de estar na presença de Deus, que significa estar no alívio, na cura, na salvação. Então, querido, se você quiser hoje, pode guardar o sábado e experimentar esta cura de Jesus. E também, você precisa reconhecer que Jesus quer buscar você para a eternidade, para estar para sempre livre desses problemas. Hidropsia é o inchaço do corpo para o acúmulo dos líquidos. Esse problema também teve a solução em Jesus. Venha comigo para esta oração. Pai nosso que está no céu, obrigado por essa mensagem da esperança. Porque o Senhor tem a solução de todos os problemas da humanidade. Razão pela qual Jesus é o desejado para todas as nações. E também o nosso desejado. Em nome de Jesus, nos entregamos agora. Em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. Amém. Então, querido, seja sempre alguém que ama Jesus e ama segundo o seu caminho. Você está na eternidade. Tchau. Até a próxima. E aí E aí Eu E aí E aí E aí Obrigado.